Boa noite a todas, boa noite a todos. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia recebe nesta segunda edição do ciclo de debates acadêmicos sobre a democracia, o jornalista Paulo Henrique Amorim. Nesta noite ele vai administrar uma palestra Mídia e Poder na Democracia Brasileira e lança também em seu livro O Quarto Poder, Uma Outra História. Eu convido primeiramente o magnífico reitor, o professor Silvio Soglia, para fazer a sua saudação ao nosso convidado. Boa noite, boa noite, gente. Entrei aqui, eu achei que as palmas eram para mim, mas me confundi um pouco. Gente, obrigado, obrigado. Veja, então, nós estamos dando continuidade a uma proposta que foi aprovada no nosso Conselho Universitário, de aproveitar esse momento, momento difícil da nossa história, da nossa política brasileira, para trazer personalidades brasileiras, para trazer para nós um debate mais profundo, crítico, porque acreditamos que a universidade, historicamente, ela, sem dúvida nenhuma, é o locus, o local, prazer citar o debate e a democracia. Nós estamos vivenciando no Brasil hoje uma tentativa, inclusive, de tirar da universidade esse protagonismo de formação cidadã política em nosso país. Tivemos exemplos, inclusive, de ações de parte, por exemplo, do Ministério Público, que proibiam o debate dentro da universidade. E isso não condiz com a sua história, não condiz com aquilo que acreditamos como formação do nosso povo. E hoje, nós vamos ter a honra, e eu sei que a ansiedade é grande de ouvi-lo, a minha também, o nosso querido Paulo Henrique Amorim, que tem sido, talvez aí, eu sei que vão fazer apresentações, mas tem sido a nossa voz em defesa da democracia e contra esse golpe. Então, eu quero demonstrar aqui, dizer da nossa alegria, da nossa satisfação em recebê-lo, né, e desde já, Paulo, agradecer profundamente você ter aceitado esse convite na nossa universidade, certamente será um dia histórico pra ela. Vamos ouvi-lo, seja muito bem-vindo, um abraço caloroso do povo baiano, do povo do Recôncavo. Paulo Henrique Amorim nasceu no Rio de Janeiro, apresentador da Rede Record, o jornalista foi correspondente da revista Veja e da Rede Globo nos Estados Unidos, ganhador do prêmio ESO. No imprenso, trabalhou como editor-chefe do Jornal do Brasil e da revista Exame, pioneiro na internet brasileira desde 1999, o jornalista passou pelo Zaz, Terra, UOL e IG. Desde 2008, é responsável pelo Conversa Fiada, portal político e de referência no país no jornalismo digital. O Quarto Poder é um livro de memória sobre a história pouco conhecida nos meios de comunicação no Brasil. Desde os primórdios, no período Vargas, passando pela criação e pelo apogeu da Rede Globo, a partir do governo militar e incluindo os bastidores de grandes momentos da história contemporânea, ditadura, período de transição, governo Sarney, Colo, FHC e PT, além de encontros com os principais nomes da mídia e do poder. Com a palavra, Paulo Henrique Amorim. Como diz o amigo meu, olá, tudo bem? Boa noite. É uma grande honra estar aqui na Universidade Federal do Recôncavo. Quero dar os parabéns ao reitor Silvio Soria. São 10 anos e 10 mil alunos dessa grande obra do governo do PT. Quero dizer também que a minha alegria se renova com o fato de que o magnífico reitor é amigo de um amigo meu, o grande jornalista Emiliano José. Talvez vocês não saibam, e eu gostaria de dizer logo preliminarmente, que eu sou nascido no Rio de Janeiro e cidadão baiano, porque a Assembleia Legislativa da Bahia me conferiu o título de cidadão baiano. Eu, portanto, não só aqui em Cruz das Almas, mas em qualquer um dos 417 municípios do Estado, me sinto em casa. Primeiro porque sou casado com uma baiana, a baiana mais bonita da Bahia, a Georgia, que é a presidenta do meu site e a executiva do meu site Conversa Afiada. E segundo porque eu sou filho de um baiano, Deolindo Amorim, que nasceu em Baixa Grande, que, segundo ele, não era uma coisa nem outra, porque ficava no alto e era pequena, não era nem baixa nem grande. Mas, apesar disso, ele falava de Baixa Grande com muito orgulho, e eu me sinto também filho de Baixa Grande. Eu quero dizer que eu vim aqui falar sobre a questão da mídia e o poder na democracia brasileira e vou aproveitar para recapitular alguns pontos que considero é importante desse livro que eu acabei de publicar, O Quarto Poder, uma outra história, porque, ao fazer isso, eu discuto exatamente o poder da mídia na democracia brasileira e, com um estratagema do meu capista, o quatro se transforma num um e o poder na imprensa, no Brasil, é, na verdade, o primeiro poder. E essa é uma responsabilidade muito grande que os governos do PT não souberam assumir, que foi criar uma alternativa a este primeiro poder que governa o Brasil e que se organiza em torno daquilo que, no meu site, eu chamo de partido da imprensa golpista, o PIG. E utilizo essa expressão porque ela se origina de uma expressão do deputado do PT de Pernambuco, Fernando Ferro, e eu gostei muito de chamá-lo de PIG, porque tem essa conotação anglicista. PIG, em inglês, como vocês sabem, é porco. E essa imprensa golpista é uma imprensa porca, porque ela é parcial e ela é golpista. E ela conspirou contra Vargas, contra Jango, contra Brizola, contra Lula e contra Dilma. Ela tem lado. Ela é contra os governos trabalhistas. Eu escrevi esse livro a partir de um curso que eu dei lá em São Paulo sobre a história e o desenvolvimento da televisão comercial brasileira. Esse livro continha a minha experiência como jornalista de televisão e, a certa altura, eu pude reunir uns caixotes, umas caixas de papelão em que eu tinha os meus caderninhos de anotação de repórter. E eu decidi integrar esses caderninhos, esses documentos, essas anotações, no livro que já estava praticamente escrito. E, para fazer isso, eu tive que contextualizar esses documentos no livro já escrito. E aí o livro se tornou muito maior. E o meu livro é a história da televisão brasileira, a história do primeiro poder no Brasil, a história desse golpe permanente com a minha modesta contribuição dos documentos que eu consegui reunir. O primeiro documento que eu reuni, dar uma ideia do que eu estou falando, é uma entrevista que eu fiz com o presidente JK depois que ele deixou o poder. Eu trabalhava na revista Veja, como ela disse, no tempo em que a gente podia dizer na frente de senhoras, eu trabalho na revista Veja. Hoje, o jornalista da Veja não pode dizer diante das moças, eu trabalho na Veja. É uma coisa pornográfica. Mas eu trabalhava na Veja no tempo do Mino Carta, que fundou a Veja. Fui fazer uma entrevista com Juscelino sobre o aniversário do Banco de Desenvolvimento Econômico, que financiou o programa de metas dele. E essa entrevista não saiu na Veja, porque o Juscelino era censurado. Mas eu tomei nota de tudo. E tem um trecho da minha conversa com ele que diz assim, Por que mudei a capital para Brasília? Eu temia que a vila descesse. A vila era a vila militar, onde ficavam as tropas do exército, que desciam para o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, para depor os presidentes da República. Disse ele, eu era vulnerável à força da imprensa. A Rádio Globo, todas as noites, quando eu saía da área administrativa, iria para a área residencial do Palácio do Catete, a Rádio Globo anunciava, com vocês o maior orador do Brasil, Carlos Lacerda. E todas as noites, o Lacerda pregava o golpe contra o meu governo. O Lacerda pregava o impeachment do Juscelino. O impeachment. A mesma coisa. E esse foi um dos motivos pelos quais ele mudou a capital para Brasília. Para fugir do golpe da Rádio Globo, que queria o impeachment. Eles não têm imaginação. E o que é mais importante, os veículos são os mesmos. O primeiro poder é o mesmo desde sempre. Tem um outro documento aqui que eu gostaria de reproduzir para vocês. É quando houve a transição do regime militar para o regime democrático. E o condutor desse processo foi o político mineiro Tancredo Neves. E quem abençoou, quem deu o arida a esse processo de transição foi o principal partido da época, o PMDB. Que na época tinha um presidente honrado, um presidente digno, chamado Ulisses Guimarães. E o Tancredo anunciou que ia levar para o ministério dele, para o lugar de ministro das comunicações, um personagem que aqui na Bahia a gente conhece muito, que é o Antônio Carlos Magalhães. O Antônio Carlos Magalhães serviu aos militares desde antes da queda do Jango. Ele, como jovem deputado federal, ele subia a tribuna da Câmara dos Deputados para denunciar a corrupção do Jango, que nunca se provou. E quem fazia os discursos mais exaltados, mais raivosos contra o Jango, que era um presidente trabalhista, como vocês sabem, era o Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães servia aos militares o tempo todo, como prefeito, como governador, como ministro, como presidente da Eletrobras e, sobretudo, como aliado da Rede Globo, aliado do Roberto Marinho. E na hora de fazer a transição para a democracia, o Tancredo Neves escolhe para ministro das comunicações o Antônio Carlos Magalhães. E aí Ulisses Guimarães chega para o Tancredo e diz, olha, Tancredo, hoje o PMDB vai romper com você. É inadmissível que o Antônio Carlos seja o ministro das comunicações do nosso governo. O PMDB vai romper com o governo. Aí o Tancredo Neves bateu na perna do Ulisses e disse, olha Ulisses, eu brigo com o Papa, eu brigo com a igreja, eu brigo com o PMDB, eu brigo com todo mundo, só não brigo com o doutor Roberto Marinho. E depois, para sacramentar a escolha, teve uma reunião no gabinete do Roberto Marinho, no prédio da Vênus Platinada, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, lá no último andar, que tem uma vista deslumbrante, desculpe, eu sou carioca, uma vista para o Jardim Botânico, para o Cristo Redentor, para a Lagoa Rodrigo de Freitas. E naquele ambiente bucólico, Tancredo diz para Roberto Marinho, Roberto, eu acho que você que deve anunciar que Antônio Carlos vai ser o ministro das comunicações. E aí, magnífico reitor, o Roberto Marinho, que era mais esperto do que eles dois, disse assim, não, Tancredo, você que tem que anunciar Antônio Carlos, não podemos diminuir o novo ministro, você é o presidente. e Tancredo anunciou. E Tancredo anunciou e Roberto Marinho se beneficiou disso. Eu, como vocês sabem, Tancredo morreu, assumiu o governo o José Sarney, que era do outro regime, que era presidente do partido que apoiava os militares, mais ou menos como Temer, que era o vice do outro lado. E aí, para fazer esse livro, eu entrevistei um amigo e um contemporâneo do Roberto Marinho, que eu não posso identificar, ele pediu que eu não o identificasse, não podia usar gravador, nem tirar fotografia, só depois que ele morresse. como ele é amigo, ele é contemporâneo do Roberto Marinho e está com o pé na cova, na próxima edição eu vou dizer quem é ele. Eu perguntei a ele, pode-se dizer que o Roberto Marinho co-governou o Brasil no governo Sarney? co-governou, não. Ele governou o Brasil. Ele tinha consciência absoluta desse poder. Aí eu disse, mas ele não procurava dissimular, não se sentia encabulado? Não. Ele reagia a isso com a maior naturalidade, era o que tinha que ser. Era assim, porque era. Ele tinha TV Globo, Globo, eles mandavam no Brasil e o Sarney sabia disso. Era assim que funcionava. E aí o Antônio Carlos ficou ministro das comunicações do governo Sarney. Ficou ministro do governo Sarney e segundo esse meu entrevistado, eu perguntei, o Roberto Marinho gostava do ACM? Muito. Considerava ele um realizador, um homem que saiu da Bahia e ocupou espaço no cenário nacional. O Roberto admirava a coragem dele. Era uma relação de amizade. Pode-se falar em afeto? Claro, 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 claro. Essa relação de afeto merece ser contada. O ministro das comunicações era o único comprador de um determinado equipamento de telefonia. O maior fornecedor desse equipamento de telefonia era uma empresa japonesa chamada NEC. Antônio Carlos Magalhães simplesmente parou de comprar a da NEC e quebrou a NEC. E obrigou o representante dos japoneses no Brasil, o empresário Mário Garneiro, a vender a NEC ao Roberto Marinho. E o que que o Roberto Marinho deu em troca? Tomou a TV Bahia da família do Luiz Viana Filho, Desculpe, TV Aratu e deu para o Antônio Carlos Magalhães. Toma lá da cá, eu te dou a NEC e você me dá uma televisão na Bahia para eu controlar a política baiana. E assim foi feito. aí, quando acabou o governo Collor, o Roberto Marinho ficou vendido na sucessão porque ele co-governou o Brasil, desculpe, quando acabou o governo Sarney, ele co-governou o Brasil no governo Sarney, na sucessão do Sarney, ele não tinha candidato. Ele, na verdade, começou apoiando o Quércia, acompanhando a Fife Domingues, apoiando o Mário Covas, os três não me placaram. E quando o Roberto Marinho foi apoiar o Collor, o Collor já estava na frente das pesquisas. O Collor me disse em Nova Iorque, não vou comer pela mão do Roberto Marinho, não vou ser igual ao Sarney. Eu vou ter a minha televisão. Por quê? Só se governa o Brasil com uma rede de televisão. Disse o Fernando Collor. E o Lula e a Dilma não sabiam disso. Não souberam disso. E quem governou o Brasil em boa parte, agora se vê, é a Globo. O Collor disse só se governa com uma TV. E ele ia montar uma TV. E, recentemente, o meu colega Domingos Meileres, que trabalha comigo na Recob, me contou que ele fez uma matéria com o Collor. Fez uma matéria com o Collor pouco antes do Collor ser eleito para ser uma reportagem sobre o perfil do vencedor, caso ele vencesse a eleição, como venceu. E aí, quando chegou de volta ao Rio, o diretor de jornalismo da Globo, Armando Nogueira, perguntou, oi, Meireles, o que você achou do Collor? Ele falou, olha, o Collor diz que só se governa o Brasil tendo uma estação de televisão. Eu acho que isso vai sobrar para vocês. E sobrou. E sobrou porque o Armando Nogueira caiu. como não tinha candidato, como ele não ia controlar o Collor, o Roberto Marinho preocupado derrubou o diretor de jornalismo, Armando Nogueira, e nomeou o diretor de jornalismo o Alberico de Sousa Cruz, que era da absoluta confiança do Collor. Tomou o lugar do Armando, que veio da geração inicial, que fez a Rede Globo com o Bonner, Walter Clark, mandou embora e botou no lugar um subalterno de péssima qualificação profissional para tomar o lugar do Armando porque ele era da confiança do Collor. Sobrou para o Armando. Na véspera de cair, na véspera de cair, o Armando me chamou na sala dele, esse é um dos documentos que eu tenho no meu livro, e disse amanhã eu vou cair. tenho uma conspiração do Roberto Marinho, do filho Roberto Marinho e do Collor para botar o Alberico no meu lugar. E aí ele me contou como tinha sido a conspiração. Eu cheguei em casa, anotei tudo com a minha letra, com a minha caligrafia, perfeitamente legível e reproduzo o do meu livro e aqui tem um trecho dessa minha conversa em que o Armando diz assim, tenho ordens do doutor Roberto para editar o Jornal Nacional que são verdadeiras epígrafes do livro, de um livro. Mal sabia ele que eu ia escrever esse livro e poderia usá-las como epígrafe. Ordens do Roberto Marinho para editar o Jornal Nacional. A primeira ordem, não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Terceira ordem, se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e se o Brizola morrer, mesmo assim, você tem que me consultar para saber se pode ou não pode dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Se você substituir o nome de Brizola por Dilma e por Lula, essa ordem está em vigor até hoje. E a primeira ordem que eu considero uma súmula perversa, mas genial, um resumo perfeito de um empresário que tem a consciência total do seu poder monopolista de manipular a opinião pública, ele disse, Armando, a Globo é o que é mais pelo que não deu do que pelo que deu. Vejam a profundidade dessa súmula, desse resumo. O importante é o que você não divulga, é o que você omite, o que você censura, o que você impede. é não deixar o preto desdentado entrarem no Jornal Nacional, é não falar que a Universidade Federal do Recôncavo em 10 anos tem 10 mil alunos, ninguém pode saber disso. essa é que a sabedoria do primeiro poder na mão de um empresário privado, é o controle da opinião pública. e eu recentemente li no New York Times um ensaio muito interessante de um pensador italiano que explica por que que o Trump está indo tão longe nos Estados Unidos e por que que o Berlusconi governou a Itália por tanto tempo. dizer-lhe que o Trump e o Berlusconi são produtos típicos de um processo de radicalização imposto pela televisão, pela televisão privada, que privilegia o espetáculo, a discriminação na televisão e impede que haja o debate das políticas sociais em benefício da radicalização pela direita. Por que que isso tornou possível? Porque o Berlusconi destruiu a televisão estatal italiana e a televisão comercial americana não tem uma TV estatal. E segundo esse pensador, o que impede essa radicalização e a manipulação da opinião pública pela televisão é a TV pública, é a TV estatal, como existe na BBC da Inglaterra, na ZDF da Alemanha, na TF1 da França, na TVE da Espanha, na CBC do Canadá. Porque a TV estatal pega as diversas correntes da opinião, põe numa mesa e permite o debate. A TV estatal é a âncora, é o árbitro, é o prumo que impede essa manipulação pela direita e pelos extremos. E além de não ter combatido a Globo através de um marco regulatório, o governo do Lula e o governo da Dilma não conseguiram fazer uma TV estatal competente, competitiva. Isso permite, por exemplo, que segundo o jornal Pasquim, que não existe mais e faz muita falta, Roberto Marinho se tornasse, como eu digo aqui no meu livro, o maior assaltante de bancos do Brasil. Fecha aspas. Como é que a Globo fez o Projac? Sua central de produções e dramaturgia é segunda da América Latina. Como é que o Roberto Marinho construiu o Projac? Aí disse eu, no Conversa Afilada, com o santo imaculado de Eilinho do Banerj, o Banco Estadual do Rio no governo Chagas Freitas. Quem era o diretor do Banerj que deu dinheiro para a Globo fazer o Projac? o Miguel Pires Gonçalves, que era diretor do Banerj e era filho do ministro da Guerra do Sarneio, o general Pires Gonçalves. Cada tijolo da Globo é produto de verbas oficiais e foi até o governo Dilma e o governo Lula, porque criaram um mecanismo de distribuição das verbas de tal forma que privilegiava a audiência e ninguém tem mais audiência que a Globo e a Globo recebeu mais dinheiro do que qualquer um nos governos do Sarney, do Collor, do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma. Essa promiscuidade entre a Globo e o poder chegou a tal ponto que quando uma jornalista da Globo, minha colega Miriam Dutra, disse que era mãe de um filho que não era do Fernando Henrique, mas disse ao Fernando Henrique que era filho dele e quando deu essa notícia a ele no gabinete dele do Senado, o Fernando Henrique ao saber que ia ser pai do filho de uma jornalista da Globo, disse Rameira, ponha-se daqui para fora. Muito bem. Onde entra a Globo nesse episódio além do fato de que a moça trabalhava para a Globo, para o Jornal da Globo? O diretor de jornalismo da Globo, esse é o berico que destituiu o Armando, foi o padrinho do menino e removeu a moça a Miriam para a Europa. Pagou a ela durante 25 anos para ser correspondente primeiro em Portugal, depois em Madrid, depois em Barcelona para proteger a biografia do Fernando Henrique, para sumir com ela. Ela e o filho. 25 anos depois, um desavisado diretor de RH da Globo demitiu a Miriam e aí ela começou a falar. Começou a falar. E então se soube que o Fernando Henrique, por causa dos filhos naturais, teve que fazer duas vezes o DNA do menino e o menino não é filho dele. mas a Globo financiou a proteção ao Fernando Henrique e apadrinhou o menino. E o Fernando Henrique é um personagem importante desse livro porque ele é um dos maiores beneficiários dessa ligação entre a Globo e o poder, entre o PIG e o poder. Eu tenho alguns documentos aqui que mostram que o Fernando Henrique, por exemplo, depois de ser ministro da Fazenda, ainda não era candidato à presidência da República. Ele se desincompatibilizou do Ministério da Fazenda para se tornar candidato. Não havia ainda o plano real. O plano real era um rascunho, era uma hipótese. Mas ele precisou ir ao FMI em Washington para ser abençoado pelo FMI para poder ser candidato à presidência da República. E levou na bagagem a um papel em branco. Isso vai ser o plano real. E eu fui atrás dele. Estão aqui as minhas anotações. Ele se encontrou com o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Michel Candessis, que a saída disse para nós jornalistas sem hesitação. Sim, sim, muito favorável. Cardoso, muito trabalho a fazer, mas não longe de um programa que nós vamos apoiá-lo. Mas antes precisa concluir uma negociação com os produtos. aí sai lá de dentro, vejam bem, gabinete do diretor-gerente do FMI, o hosto do Fernando Henrique, candidato à presidência do Brasil com o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional. Sai lá de dentro o Bill Rhodes, que era vice-presidente do Citibank e o chefe do comitê dos bancos credores do Brasil. O banco credor estava na reunião. O Bill Rhodes diz positivo. Sempre tivemos confiança no FHC. Os bancos vão começar a assinar os papéis do Brasil, mas antes o Brasil precisa fazer um acordo com o FMI. Seja o FMI joga o Fernando Henrique para os bancos, os bancos jogam o Fernando Henrique para o FMI e aí sai o Fernando Henrique lá de dentro. Eu perguntei o que o senhor prometeu lá dentro? Vocês vão ouvir algumas expressões familiares hoje desse governo golpista? Naquela altura o Fernando Henrique prometeu o FMI, eu anotei em inglês, porque alguns jornalistas eram americanos, desindexation, é a desindexação do Meirelles. O que significa desindexação? É tirar a correção pelo salário mínimo dos proventos da Previdência? É matar os velhinhos de fome? Isso é que é desindexation, já naquela época e que está aqui até hoje. O que mais que o Fernando Henrique prometeu lá dentro? Vocês vão ficar espantados com a coincidência. Ele prometeu ajuste fiscal e privatização forte. Não mudam, eles não mudam, esses açougueiros do neoliberalismo pensam a mesma coisa sempre. bater no lombo do pobre, dos velhinhos, vender tudo, é isso? Aí ele falou, vamos fazer concessões de serviço público de água e gás, vamos privatizar a Telebrás, vamos vender a Vale e a Petrobras, vamos mudar a Constituição para vender a Petrobras. Ele vendeu a Vale, vendeu a Telebrás, quase vendeu a Petrobras, o Lula pegou de volta a Petrobras e deu para o povo brasileiro com a ajuda do baiano Sérgio Gabrieli e agora eles vão vender de novo. E numa carta depois ao FMI, o ministro da Fazenda, já ministro da Fazenda do Fernando Henrique que prometeu o FMI vender o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, o BNB e o BASA e o IRB e a Petrobras. A obra foi inacabada, foi inacabada porque entre o Fernando Henrique e agora esse governo golpista houve um intervalo dos governos Lula e Dilma que pôde de certa forma interromper esse processo ou suspendê-lo ou adiá-lo. Isso vai depender de nós. mais, por quanto tempo esse processo vai ser reimplantado? Por quanto tempo a ideologia neoliberal do FMI, dos bancos americanos aqui representados por esses PMDBistas que fogem da cadeia, por quanto tempo eles vão durar no poder? vai depender vai depender de nós aqui nessa sala, vai depender do povo brasileiro. Eu tenho um último documento aqui. Quero encerrar as minhas palavras que já são longas. Esse documento é o documento que eu é uma anotação que eu fiz no dia 31 de outubro de 2006 às 12h45 da tarde. O Lula estava iniciando a campanha para se reeleger no segundo turno naquela eleição em que ele derrotou o Alckmin. O Jornal Nacional levou a eleição para o segundo turno. Levou a eleição para o segundo turno porque na véspera da eleição do primeiro turno o Jornal Nacional dedicou a edição inteira e inteira a dois assuntos. Há umas fotos que foram apreendidas num hotel em São Paulo que iam ser usados pela campanha do mercadante do PT contra o Serra que disputavam o governo de São Paulo. Essas notas sumiram de um cofre da Polícia Federal. Essa Polícia Federal que está aí vazando ela é uma peneira a Polícia Federal. Vaza de um lado só e vazou as fotos para prejudicar o PT. O outro conjunto de matéria do Jornal Nacional era para mostrar a cadeira vazia do Lula porque o Lula achava que ia ganhar no primeiro turno e não foi o último debate na Globo. E a cadeira ficou vazia. E o jornal se estruturou em cima desses dois tópicos e para não desorganizar isso o Jornal Nacional ignorou um fato jornalisticamente incontornável mas eles ignoraram o desastre com o avião da Gol em que morreram 122 brasileiros. Para não desorganizar eles preferiram dar a notícia do desastre de uma edição extra do Jornal Nacional depois do Jornal Nacional no meio da novela. E o Jornal Nacional soube. Sobe. Primeiro porque o Boechat da Bandeirante deu a notícia e o Boechat entra 20 minutos antes e todas as emissoras de televisão tem rádio escuta e portanto o Jornal Nacional soube que o Boechat deu. E segundo porque a Globo News sabia. E como a Globo News não pode dar nenhuma notícia antes do Jornal Nacional eles avisaram o Jornal Nacional. E o Jornal Nacional tomou a decisão de não quero dar isso agora. porque a prioridade não era noticiar o desastre da Globo a prioridade era levar a eleição para o segundo turno. E levaram. No primeiro dia da campanha do segundo turno eu recebi esse telefonema do Lula. E o Lula me disse parabéns você e o Mino prestaram um serviço extraordinário. eu no meu blog eu no meu blog e o Mino Carta num blog que ele tinha denunciamos essa patranha da Globo que foi um jornal nacional feito para levar a eleição para o segundo turno. Vocês desvendaram a maracutaia e eu anotei aqui vingança ponto de exclamação. Eu não me lembro mais se quem falou vingança foi o Lula se fui eu que anotei vingança da minha própria cabeça. Mas aí ele disse assim por telefone eu não posso te falar mas eu vou te ligar para a gente conversar sobre a democratização da imprensa. Eu estou esperando esse telefonema do Lula até hoje. E vocês talvez não se lembrem mas eu e o Silvio nos lembramos disso. Temos alguns cabelos brancos. Quando o Leonel Brizola era candidato à presidência da República ele foi duas vezes derrotado pela Globo o Leonel Brizola no horário eleitoral dizia invariavelmente com aquele sotaque gaúcho dele quando eu sentar naquela cadeira a primeira coisa que farei na manhã do primeiro dia será questionar aquele monopólio o monopólio da Globo na primeira manhã do primeiro dia quando sentasse naquela cadeira quando Lula ganhou a eleição em 2002 a primeira cadeira em que ele sentou foi na bancada do Jornal Nacional ao lado da Fátima Bernardes que naquela época ainda não vendia presunto quando ganhou a eleição a primeira cadeira em que a Dilma sentou foi ao lado da Ana Maria Braga para fazer um café da manhã e preparar uma omelete que deu errado esse foi provavelmente o pecado capital do governo do PT não ter enfrentado a Globo mas isso pode ser corrigido pode ser corrigido por nós aqui nessa sala pode ser corrigido para devolver o poder a soberania popular e essa é a maior expressão de uma democracia a soberania popular o voto quem tem voto é quem deve deter o poder e esse governo aí que não tem voto vai durar o tempo que nós quisermos e é por isso que eu defendo o plebiscito e a eleição já muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado foi uma fora temer fora temer fora temer fora temer fora temer fora temer como diz um amigo meu boa noite boa sorte obrigado obrigado seguimos então para o segundo momento da nossa atividade com o lançamento do livro aqui no espaço externo e aí e aí e aí Obrigada. Obrigada.